E voltamos com a linha Disney, agora na linha Natal, você vai encontrar, claro, as melhores linhas, inclusive os enfeites da linha Disney, tem vários modelos, vários tipos de enfeite, tem o Mickey, tem a Minnie, tem os bonecos todos, tem várias linhas, o que é bacana? Eu vou ter enfeites que inclusive, tem as princesas, aliás, as princesas, deixa eu falar antes das princesas, que é muito bacana, você tem as princesas que você pode virar um brinquedo, inclusive, pode dar de presente, R$ 9,90, as bonequinhas das princesas, que são enfeite para árvore, e também você pode utilizar a linha também, como dar um brinquedo também. Há outras linhas também, as linhas de pelúcia da Disney, os dadinhos, por exemplo, de pelúcia, você vai encontrar Mickey, Minnie, Toy Store, você vai encontrar Carros também, que é uma linha legal para os meninos também, que você vai encontrar, Marie também, que é muito bacana, são muitas linhas, R$ 6,90, parece incrível, a linha licenciada Disney, R$ 6,90, é realmente inacreditável. E voltando um pouco às áreas, acho que é só aqui, os bonecos que você vai ter da linha Mickey, esse aqui inclusive é o Mickey Maquinista, também você vai encontrar, olha que bacana, lindos, realmente, podem enfeitar árvore, tem muita coisa bacana na linha Disney. Aproveitando os trenzinhos também, você vai encontrar os trenzinhos, o incompleto com o trilho, o trenzinho, a locomotiva, R$ 99,90, aproveite, que estão terminando. As árvores também, você tem uma árvore de Santini, marca italiana de extrema qualidade, aqui 1,80m, 10 parcelas de R$ 29,90, linha Santini de árvore de Natal. Tem muita coisa hoje na aula, já falei para vocês, tem muita coisa. Ah, os presépios também, você vai encontrar os presépios mais sofisticados, vários modelos, desde o mais simples, até os mais sofisticados são vários modelos de presépio. E também presentes muito legais, as linhas japonesas, por exemplo, os conjuntos japoneses, são várias linhas. Esse conjunto é muito bacana, imagina um amigo que gosta de comer comida japonesa, pede em casa, gosta de fazer às vezes em casa, um presente interessante, muito bacana. Aqui vem os hachis, vem o suporte para hachi, vem as duas esteirinhas e vem as peças em porcelana, lindas realmente, são as linhas japonesas mais sofisticadas. Vem numa embalagem muito bacana também, R$ 69,90, o jogo todo da linha japonesa. Se você quiser, eu tenho um pouco maior também, na linha Ioi, R$ 99,90. E se você quiser avulso, nós temos várias peças avulsas. Tenho mais peças, estou mostrando algumas para vocês aqui, das linhas para você colocar, em melamina, de extrema resistência, extrema qualidade, nessas linhas japonesas, e um preço inacreditável. Também, você vai encontrar os hachis em aço inox. Quem quiser hachi em aço inox, nós temos R$ 29,90. Aqui vem um conjunto completíssimo de hachi, são 10 hachis para você, a R$ 29,90 em aço inox. Um grande sucesso, aqui é o jogo de facas Tramontina. Isso que quando as pessoas veem, falam, é inacreditável. O jogo de facas Tramontina, eu tenho duas opções, tanto a vermelha quanto a cinza. São quatro utensílios, a faca grande, inclusive, a faca do chefe grande, as facas de legumes, o garfo também. As quatro peças Tramontina, R$ 39,90. E o que é bacana, essa semana, a tábua. Você vai levar a tábua, de bambu, de extrema qualidade, com as facas, R$ 39,90 o jogo todo. É realmente inacreditável. Também em Tramontina, você vai encontrar os jogos na linha Jumbo, para churrasco. Lindíssimo, realmente. Uma caixa muito elegante. Acabar também muito rápido, R$ 99,90. E no Verstappen, o jogo com os 12 talheres, linha Jumbo, Tramontina. É sensacional. Com certeza, o melhor preço do Brasil. Se você quiser, eu tenho as linhas da Tramontina. Tanto a linha Dynamic, que é o cabo de madeira, com tratamento especial. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. E uma referência no mundo inteiro, em termos de talher para churrasco, linha Poliwood. O que é bacana, são várias lâminas de madeira com resina. Vai para um autoclave, fica com pressão e temperatura durante dois meses. Depois, vai para a usinagem, realmente, feita a conformação do material, com extrema qualidade. E você vai ter as melhores linhas de talheres, com toda certeza. Aguenta suporta temperatura e suporta também umidade. Pode levar na máquina de lavar louça. É realmente uma referência, em termos de talheres, com cabo natural, com resina também. R$ 6,90. Eu tenho a cor castanha nova, eu tenho a tradicional vermelha. E tem o Jumbo também. O Jumbo R$ 15,90. O melhor preço do Brasil, com toda certeza, nessa linha Tramontina. Outra peça que é muito bacana, que você vai encontrar aqui na loja, são os kits de caipirinha. Isso aqui é muito bacana, porque é um conjunto completo. Vem a base, aqui vem a base. Vem a tábua de corte de bambu. Vem o copo, aliás, o copo é uma referência. O copo tem a bandeirinha, inclusive, do Brasil estilizado, escuto caipirinha. Super bacana. Caldeireta, um copo caldeireta, que é o melhor copo para caipirinha. Vem o socador. E vem a faca Tramontina, para você cortar o limão. O que é bacana, um preço em uma caixa muito bacana também. R$ 29,90. O conjunto todo para caipirinha. Claro que é um grande sucesso. Claro que não vai ter até o Natal. Claro que é bom aproveitar antes essa linha toda. Aqui também, o carrinho para churrasco, você vai encontrar com extrema qualidade. Madeira maciça, são vários modelos. Os jogos, aqui, Berghof, uma marca de extrema qualidade. Você vai ter, mexendo em uma caixa muito elegante. O suporte no cepo. As facas todas para você, realmente. Linha Berghof, você vai encontrar aqui na Design Gallery. O cabo também é um diferenciado. Você vai encontrar várias, inclusive a tesoura também. R$ 99,90. Vem as cinco facas, o afiador e mais a tesoura. E o suporte, R$ 99,90, linha Berghof. Agora, falei para vocês no outro bloco que eu ia mostrar algumas coisas portuguesas que estão inacreditáveis e estão mesmo. Quero começar. Tem vários modelos de faqueiro. Separei dois aqui por uma questão de espaço, mas tem muitos modelos. Esse modelo na caixa vermelha é sensacional. Por quê? É uma linha de extrema qualidade, fabricada em Portugal. Isso é importante, extrema qualidade. O Portugal usa o Acinox Belga, que faz a conformação. Uma marca incrível, Jomaf, uma marca de Guimarães em Portugal. E um preço inacreditável. Uma caixa de presente, fabricado em Portugal. 72 peças de talheres em Acinox. 10 parcelas de R$ 19,90. É realmente inacreditável um talher europeu de extrema qualidade. Um conjunto faqueiro europeu de extrema qualidade. R$ 19,90 com 72 peças na caixa de presente. É sensacional. Tem outros modelos. Tem as linhas mais... Belo Inox, por exemplo. Eu tenho o Dauper. São grandes marcas portuguesas. Você vai encontrar aqui na Design Gallery com preços incríveis. E vários modelos. Os mais sofisticados, o dia a dia. São muitas linhas. Até talheres, que eu falei para vocês. Essa linha é muito semelhante, em aparência, com a linha Laguna, Tramontina. É um talher tradicional. Tem uma pequena diferença no desenho. Você vai ter a faca de mesa, a faca de sobremesa. Realmente de extrema qualidade. Fabricado em Portugal. Aqui vem completo. Tem todos os modelos. Tem a colher de sobremesa. A colher para chá. A colher para café. A colher de sopa. Os garfos de sobremesa. Ele tem toda a linha. A linha é completa. R$ 4,90 o talher nessa linha fabricada em Portugal. R$ 4,90 cada talher. É sensacional. Além disso, você vai encontrar em Portugal também as linhas das panelas. São muitos modelos de panelas que você vai encontrar. O que é bacana é que as linhas na Europa ou em Portugal, se usa muito fogão a indução. Então todos eles já vêm com a chapa em ácido inox magnético para você utilizar com fogão a indução também. Pode usar todo tipo de fogão, inclusive fogão a indução. Você tem a opção também. Eu tenho as linhas com antiderente tradicional. E eu tenho o antiderente cerâmico também. Você vai encontrar as linhas fabricadas em Portugal. As frigideiras também, aliás, aproveite também. Tem outros modelos. Tem vários modelos. Aqui também fabricada em Portugal com extrema qualidade. Não tem os rebites também. Um diferencial nessas linhas. Muito mais higiene. O europeu é extremamente exigente na questão da higiene também. E aqui antiderente cerâmico. A partir de R$ 59,09 as frigideiras fabricadas em Portugal. Os refratários também portugueses você vai encontrar. São vários modelos. E o que é bacana, via nagrez, fabricado em Portugal. Claro que vai ao forno com toda a qualidade. A partir de R$ 19,90. Refratários fabricados em Portugal. A partir de R$ 19,90. É incrível. E uma outra linha que eu irei te mostrar. São essas linhas dos pratos. Se você vier na loja, esse modelo é inspirado em azulejos portugueses. Essa aqui é uma linha chamada Lisboa. Esse é inspirado nos azulejos portugueses. Que é realmente muito bacana. Como se fosse pintado à mão, realmente. Não são pintados à mão. Mas tem um desenho. Como se fosse pintado à mão. E são perfeitos. Aqui é melamina. Não é porcelana. É melamina com extrema resistência. A área de lazer. Quem tem piscina em casa. É fundamental. Tem um prato. Tem que pegar na loja. Você vai pegar e vai falar. Não, isso é porcelana. Não, não é. É melamina com toda a resistência. Pode usar na área de lazer. Com toda a facilidade. Barco, piscina. As crianças também. Tem as travessas todas. Tem os bowls todos. Tem toda uma linha com essa decoração Lisboa. E eu tenho a opção também. Aqui você vai pensar que é porcelana. Mas não é. As linhas em melamina branca. Eu preferi a linha branca. Nós temos a opção também. Uma mais bacana. Que é R$19,90. Um bowl grande. Como esse para salada, por exemplo. Fica muito elegante. Além disso, tem a linha de porcelana também. Que são os aparelhos realmente. De extrema qualidade. Porcel. Inclusive, a primeira dama americana escolheu. Para ter nos jantares da Casa Branca. Porcel. É muito bacana. Você vai ter vários modelos da Porcel. Aqui na Design. Galera. As melhores marcas de Portugal. Você encontra aqui na Design. Galera. As melhores linhas. É um produto extremamente inteligente. Que é ventosa. O que é bacana é que você não precisa furar nada. Qualquer um pode instalar com toda facilidade. Você vai ter realmente a melhor linha. Basta uma superfície lisa e limpa. Pode ser o vidro. Pode ser o granito polido. O mármore polido. O azulejo também. Que não tiver ranhura, por exemplo. Você vai ter as melhores linhas. O que é novo. O que é bacana. Nós conseguimos. Deixa eu ver se eu consigo até abrir. Porque essa aqui realmente quando você coloca. Ela é bem firme. Olha como fica. Essa realmente é ventosa. É uma tecnologia italiana. Linha Domo. É sensacional. São nanopartículas de ventosa. São ventosinhas pequenininhas. Inspiradas nas patinhas da lagartixa. Realmente é sensacional. Você coloca. Olha. Que ventosa consegue fazer isso. Realmente é incrível. Não é cola. Parece que gruda. E gruda mesmo. Mas não é cola nenhuma. Você pode lavar inclusive. Não tem problema nenhum. Você vai ter a melhor linha de ventosa. E aí quando você gruda. Coloca realmente. Quando você trava. Aí fica inacreditável. Outro diferencial nessa linha. Até sete anos de garantia. Na parte aramado. Realmente só grandes empresas conseguem fazer isso. A partir de trinta e nove reais. Eu estava mostrando o gancho para vocês. Mas eu tenho outras linhas. Outros preços também. Vários tamanhos. Por exemplo. Aqui papel higiênico. Também você pode utilizar. Esse cestinho. É um dos campeões de venda também. Porque você pode usar na área de las... No banheiro. Você pode colocar o shampoo. Por exemplo. Você pode usar na cozinha. Você pode usar na área de serviço. Em vários lugares. Você pode utilizar com toda a facilidade. As melhores linhas de ventosa. Você vai encontrar aqui na Design Gallery. Olha o que chegou mais para a gente. As bicicletinhas. Inclusive aquelas cores. Primeiro acabam com uma vermelha. Por exemplo. Cortadores de pizza. Quem gosta de bicicleta. Todo mundo gosta de pizza. É um presente bacana. Diferente. Trinta e nove reais. E não estávamos. Cortador de pizza. Bicicleta. Que é muito legal. Agora. Você vai encontrar muitas linhas também. Moedores de pimenta. Nessa época do ano. Acaba muito mais rápido ainda. Nós temos as melhores linhas. Inclusive aquela linha em aço inox. Com acrílico. Aqui o moedor é fácil regular. Grão mais grosso. Grão mais fino. Moedor é em cerâmica. De extrema qualidade. R$ 29,90. Se quiser o maior. Em acrílico. O pessoal gosta bastante dessa linha. Também com moedor em cerâmica. Um preço inacreditável. R$ 39,90. Se quiser o tradicional. Em madeira. Esse é aquele modelo. Madeira. Pintado de preto. Lindo realmente. Também R$ 39,90. Você vai encontrar a maior variedade de utensílios. Também da Baixada Santista. Com toda a certeza. Muita coisa nova para você. Nós estamos gravando a Marechal Deodoro. Número 98. Coração do Gonzaga. Muitos avanços. Para você. Também nas eventos. Número 3. Próximo a Conselheiro Neves. Aproveite as novidades. Os lançamentos. Design Gallery. Você pode ver esse vídeo. Os vídeos anteriores. Também no YouTube. Mas você colocar a vitrine. Design Gallery. Marechal Deodoro.